Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje estaremos reagindo aqui com vocês Que vídeo não tá lá? Fala pra mim, que música? O que aconteceu? Tamo reagindo a uma música, mano, uma música histórica, tá? Quem sabe, quem acompanha o rap sabe que, mano, que o Rafa Moreira matou ele, tinha uma treta Uma treta gigante Do nada, lançou uma música pro junto, pra selar a paz, selar a paz mundial O Rafa Moreira, acho que ele aceitou que perdeu, né? Infelizmente aí ele perdeu Ele falou isso no Podipar, ele fala que contra o Matuê eu perdi É, mano, não tem como, mano Mano, não tem como, o Matuê ele ficou, ele ficou muito, 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 muito mais famoso, né? Ele é absurdo, né? É, Matuê é gigante Os festivais que ele vai, ele é tipo o principal nome, né? Basicamente Não só gigante no Brasil, né? Bom lembrar, gigante no mundo todo, mano Você vai ter uma gringa aí Mas assim, o Rafa Moreira ele vai mostrar que pode E ele fez um vídeo com uma música com o Matuê, né? E a galera falou bem da música, a galera falou bem, a gente não escutou ainda Vamos ver qual é que é da música, mano A Floreira é o deus, né? A Floreira é o deus do rap aí, quem sabe, sabe? É o cara que mudou o rap Só pra dizer isso aí Calma, Nutella, meu Deus Temos o primeiro fã de Rafa Moreira do mundo, né? A Floreira, mano, 777 Já dei play Já dei play É aqueles clipes que fica em loop, né? Pelo que eu tô ligado Tá um pouquinho adiantado o vídeo Pra ver se a gente tem escape do copyright Ui Oi? Ai? Ah? Olá, mano O que é isso? Eu nunca devia ninguém Mato é diferente Mato é diferente Esse cluquizinho é muito bom, né Mano, muito bom Muito bom Oi Mano, muito boa Vale pra você Mano, muito bom Caramba, sonzão, tá? Afamoreira, mano Afamoreira, mano Mano, sinceramente, cara, eu gostei muito da música Muita música, agora assim, pra mim fica muito Notório que tipo, Matu é muito melhor É diferente, né É diferente Teve uma hora que eu e tu percebeu E a gente falou meio que a mesma coisa na mesma hora A mesma hora, né, velho Ele é diferenciado demais, tá ligado? Ele se sobressai muito dos outros, bai Ele sabe a fórmula, velho Ele é muito bom Ele é muito bom Ele sabe a fórmula e ensinou pros caras também, né Com o Teto, com o Will É, não que o Rafa Moreira Ele é ruim Ele é o do Teto Rap, né Eu acho que o Matuê é melhor, né Não quer dizer que o Matuê é melhor Eu acho que o Rafa Moreira ensina o Matuê, eu acho Relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Acho que tudo que Matuê sabe o Rafa Moreira Aprende o Rafa Moreira Deve ser Mano, mas esses clipes assim, mano É muito bom, né, velho Os primeiros que eu vi fazendo esse clipes assim No Brasil Foi o Matuê, né Com aquele álbum dele lá Do 666777 Ivete Esse clipe que é É meio 3D E tipo Fica em looping, tá ligado? Foi o primeiro que eu vi assim No rap No Brasil Foi ele que fez É, e a animação foi até grandinha, mano Eu sou a favor da animação maiorzinha assim Tipo assim Que não enjoa tanto, tá ligado? A de Matuê era Era literalmente, acho que tipo 4, 5 segundos, eu acho No máximo Ficava repetindo É, mas a de Matuê era bem curtinha mesmo Essa daí deu uma aumentada, né Vai, volta, cai Aumentada, vai, volta, cai É, no chão Fica legal Mas é bem legal essa animação Gostei Gostei muito, gostei muito dessa Gostei muito dessa Eu acho que não ficou enjoativo Não ficou enjoativo Falamos assim Sim, sim Ficou bom de assistir Sim Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui A gente gostou muito Vamos dar uma nota pra música Uma nota, uma nota 010 Pra mim foi 7,5 Por causa do refrão 7,5 o refrão é muito bom O refrão vai ficar na cabeça É, eu vou dar 8 Eu vou dar 8 Eu vou dar 8 7,5 7,5 Então A média ficou essa então E é isso O vídeo vai ficando por aqui A gente espera que vocês tenham gostado Não somos os melhores, né Os mais entendedores de música Assim, estamos de saldo na nossa opinião E é isso Obrigado E até o próximo vídeo Valeu, falou e... Tchau 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 Tchau